E a frase de feito... Estamos gravando! E mete bala. É, pode ser. A gente já tá gravando, tá? Você já deve ter escutado o Nerdcast, especialmente da Nova Zelândia, umas 37 vezes, né? Então, né? E o pior, né? É isso aí. É, é isso aí. É só falar e deixa o papo fluir, assim, não tem nada de engessado. Aquele silêncio de 5 segundos no meio das frases. É porque a internet, a tua voz percorre quantos mil quilômetros pra chegar aqui na gente? Pelo menos 12. Só tem ideia, né? É. 12 quilômetros, não 12 mil. Que velocidade que anda? Eu sei que... Ah, 800 quilômetros por hora é um negócio assim. A velocidade do som, né? Não, a do som eu sei. Mas... E a 300 mil quilômetros por hora é a do som? Não. Claro que é. A do som é 800... Vou ter que olhar na internet agora. A do som não. E a 300 mil quilômetros por segundo é a da luz. É verdade. Desculpa, sou um burro. Velocidade... E se for cabo de fibra ótica, então... Vai muito mais rápido. É a velocidade. Velocidade. Pô, vocês estão ligados que tem cabo, aqueles cabão de internet que vem por baixo do oceano, né? Loucura isso aí. Loucura, gente, loucura. Será que eles são fibra ótica? Com certeza, né? Eu não faço ideia. Eu imagino que... Eu sou biólogo, não, técnico. Rodrigo, tu é o cara do TI. O cara da programação, né? Cara, eu não faço ideia se é fibra ótica. Responde, dá teu jeito. Mas eu imagino que seja, né? Senão... Vamos começar? Vamos. Nossa, depois dessa estralada fenomenal do André. Olá, meu irmão. Opa. Começamos bem. Gente, como é que é a minha abertura? Fala qualquer coisa. Olá. Fala meu nome ou falei aí, galerinha? Fala lambda, lambda. Lambda, 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 lambda. Já que é cópia mesmo, vou copiar até a abertura, né? Fala pra você sair. Como diz a Diana, roube como um artista, não é verdade? Não, aqui tá sendo como descarada mesmo. Aqui é descaradamente, descaradamente. Olá, meus amigos. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Turma. Me chamo Felipe, também conhecido como Filipinho Felps e muitos outros apelidos que me deram ao longo dessa vida. Famoso na prefeitura. Famoso na prefeitura. Ai, estou gripado. Dá pra ver que o meu nariz, ele tá meio entupido. Ai, que delícia. Se eu ouvir isso no áudio, coisa boa pra atrair os ouvintes pro podcast. E hoje estamos aqui com ele, meu amigo. Olá. Olha, não falou André. Parabéns. Olá, pessoal. Me chamo André. E hoje a gente vai falar de uma história de intercâmbio bem-sucedida e outra muito fracassada. Eeei. E hoje estamos aqui com ele, que já participa pela segunda vez do nosso podcast. É. Nosso grande menino das programações. É. Que ousou sair do país Brasil. Exatamente. E foi para a Terra-média. Estamos aqui os editores reunidos, né? É. É a Tríplice Editores. É. A gente também tem mais um no forno, mas daqui um dia ele vai ser o quarto de turno, né? Vou mandar um abraço pro Luquinha. Beijo, Luquinha. Estamos aqui com ele, menino Rodrigo. E aí, galera? O Felipe já falou o meu nome, né? Então não vou falar de novo. Mas eu posso falar de novo, né? Ah, vai, né? Aqui é o Rodrigo. E viver numa campervan é mais difícil do que vocês imaginam. Coopervan. Mas o que é uma campervan? Pois é. Campervan. Hã? Hã? Já. Vou ter que falar de novo. O que é campervan? Campervan. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu pensei que era uma van cooperativa. É, mas gente, mas vestiu a camisa mesmo, né? Pô, vocês estão no cooperativo, né? Tá, tu usa uma van pra fazer camping? Ninguém tava me acompanhando, né? Vocês são meio assim, né? Ah, eu acompanho. Ah, eu acompanho. Foi mal, né? Mas tem que trabalhar, né? Exatamente. Enquanto aí tu é de dia que a gente tá dormindo, né, rapaz? O dia todo, nossa, tem que ir lá ver o casal lá, que não sei o que é. Gente, vamos ver o novo... No meio da reunião, parou todo mundo, tem que olhar o Instagram. Gente, eu sei que a gente tem que fazer a estratégia de comunicação do próximo mês, mas o casal forasteiro postou coisa nova, hein? É. Hein? Vamos conferir, né? Vamos conferir. Vamos conferir, não. Vamos deixar passar, né? Mas enfim, né, Felipinho? Vamos falar hoje com o Rodrigo, um papo maravilhoso sobre intercâmbio. Intercâmbio? Viver fora do Brasil? Que você tá onde, Rodrigo? Você está onde neste momento? Estou do outro lado do planeta Terra. Pensinhas, acreditem. Onde? Diretamente da Nova Zelândia. É isso. A gente gostaria assim. Eu fiquei com medo dele falar assim, eu tô sentado na minha cadeira. A gente vai falar um pouco sobre como faz pra fazer essa imigração. Vamos conversar um pouco sobre a burocracia, como se organizar e piriri e pororó. E por que o Rodrigo decidiu sair, né? E matar a saudade do nosso amigo Rodrigo também, né? É, exatamente. Apesar de só ouvir a voz, mas tá ótimo também. É bom, a gente queria ver o focinho dele, só que... Não foi buzejo. Não foi buzejo. Falta de orçamento. Falta de orçamento. E eu acho que é nessa nota que a gente vai para. O primeiro bloco. O primeiro bloco. Let's go. Então, Felipe. Então, Felipe. Na verdade, eu vou começar diferente. Então, Rodrigo. Olha. Que revolucionário. Eu falei ali na minha jargão de entrada ali que a gente hoje ia falar de dois casos. Um fracassado e outro bem-sucedido. Eu não fiz a minha frasezinha de entrada, mas agora deixa. Agora já foi, perdeu. Eu sou fracassado. Sério? Eu tô sabendo. Que situacione! É, que situacione. Mas o que acontece? Eu sei como é que é a... Não sei totalmente. Oh, meu Deus. Meu despertador. Oh, barbaridade. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu tô bem ligado como é que é a burocracia e tudo mais. Só pra tu entender. Eu não consegui passar por conta do inglês. Eu não passei no IELTS por meio ponto. Tu precisou fazer IELTS? Não. Não? Sério? Como é que funcionou? Eu vou precisar fazer quando eu mudar o meu visto. Provavelmente vou ter que fazer. Mas, com o visto que eu vim pra cá, não precisava de nada. Só... Entendi. Depois eu conto ali o processo todo, mas basicamente não precisa de nada. Só precisa ter um dinheiro em conta pra provar que tu pode sobreviver aqui. Entendi. É bem tranquilo. Ah, tá. É. É bem triste, tá? Já vou te dar um spoiler, assim. Não é fácil. Nem barato. Mas, Rodrigo... Ah, mano, eu tava sabendo dessa história aí não, cara. É, cara. O André ia pra onde, André? Eu tava... Eu ia aplicar pra fazer o mestrado no Canadá. Ah, daí já é outro visto de estudante, coisa parada, né? Era, né? Precisa fazer o IELTS. Era, né? Precisa fazer o IELTS acadêmico. Ia morar junto com o Leon e a Nilce. É, tipo isso. Olha só. E precisa tirar sete. E eu tirei seis e meio. Nas duas provas que eu fiz. Eu fiquei muito bravo, mas agora, né? É a vida, é... Vou fazer o mestrado aqui mesmo. O mês que vem é sobre, né? Quem sabe o doutorado, né? Vixe? E custa moedas pra fazer esse teste? Eu acho que custa muitas moedas. Muitas moedas. Bastantes créditos, Fede. Pra fazer o IELTS, pra poder sair... Pra poder... Enfim, pra fazer o IELTS no geral, só a inscrição é 250 dólares. Gente! É bem caro. Tem gente achando que o Enem é caro, né? E é dólares. Eles estão no Brasil, sabe? Podia dar um... São 200 dólares? São 200 dólares. 200 dólares? Dólares, é. O dólar tá quatro e pouco? Sim, é mil reais uma inscrição. É muito, cara. Eu fiz duas vezes. Então, você já entendeu, né? O que aconteceu. Fiquei minhas férias inteiras em janeiro estudando pra não passar. Foi bem triste. Até tossi aqui de tanta tristeza que eu sou. Mas assim, Rodrigo, eu tô bem ligado como é que a burocracia é um estresse gigantesco pra fazer isso aí. Jesus amado. Conta pra gente mais ou menos como é que foi esse processo. É, o estresse maior vai começar agora que eu vou ter que mudar de visto. Você tá com qual visto agora? Então, eu ainda não passei tanto... É que eu vim com um visto, mas ele é tipo um visto aberto. Acho que eu posso começar explicando como é que eu consegui o visto. Vai lá, vai lá. Nova Zelândia tem um visto especial que se chama visto de trabalho e férias. Que é um visto que te permite vir pra cá, tipo pra passear, passar férias. E que te permite trabalhar também, pra tu se manter enquanto tu viaja. Só que ele é um visto bem difícil de conseguir porque eles só liberam 300 vagas por ano. Então, a cada ano vai ter um período ali, ano a ano. Ano passado, acho que foi em agosto, se eu não me engano, que a gente fez. E aí, abre as inscrições no site. Quem fizer a inscrição primeiro e pagar a taxa de inscrição, consegue o visto. É basicamente isso. Não tem nenhum teste, nem nada que tu precisa fazer. Só tu preencher os teus dados. Se tu não tiver nenhum antecedente criminal, que é o meu caso. É importante. É importante, que bom. É bem importante. Basicamente, tu consegue o visto. A gente só tem que fazer um exame de saúde, bem básico. E tu pode vir pra cá. Aí, tu tem um ano pra vir pra cá. E tu pode ficar um ano aqui na Nova Zelândia com esse visto. Tem algumas restrições. Tipo, tu não pode trabalhar por mais de três meses, o que é bem ruim. Mas é o melhor visto, assim, pra quem quer vir pra cá. É esse visto. E começar, né? Porque ele é fácil de conseguir. É, pra começar, é. Porque ele é bem... É o mais fácil, digamos assim, de tu conseguir. É o mais barato. E vai te dar aí um ano pra te vir pra cá e poder se planejar pra aplicar pra outro visto. Mas ele é bem difícil o processo de inscrição. Porque são 300 vagas e é tipo milhares de pessoas aplicando ao mesmo tempo. Imagina, né? Concorrência, pau e pau aqui nos outros. Mas... É a concorrência. Pois é. E é uma... Eu acho que é a primeira vez que eu vejo que existe um visto, assim, sabe? De férias barra trabalho, sabe? E rápido, né? E rápido, sabe? Porque, tipo assim... A gente tem o famoso exemplo dos Estados Unidos, né? Que é aquela burocracia pra tu ir lá, ficar uma semana já é um negócio assim, né? Eu acho que todos os países, com exceção da Nova Zelândia, a grande maioria dos que tem colonização inglesa, né? Tem uma burocracia bem grande. Eu acho que, se eu não me engano, praticamente todos precisam de IELTS pra fazer a primeira aplicação, sabe? Sim, sim. Não acadêmico. É bem difícil, mas bem chatinho. Mas, ô Rodrigo, deixa eu te perguntar. Eu sei mais ou menos a resposta, mas eu quero saber melhor ainda. Por que Nova Zelândia? Cara... Nem eu sei. Obrigado. Legal! Legal! Acabou o podcast, galera. Então, por que Nova Zelândia? O primeiro... A gente é fã de Senhor dos Anéis e Hobbit. Não há... Capaz! Não me diga! Mas... Cara, Nova Zelândia, ela é tipo o Brasil, digamos assim, em escala menor. Então, tu tem todo tipo de paisagem, belezas naturais, cachoeiras, montanhas com neve, praias e... Tudo que tu pode encontrar tem aqui na Nova Zelândia. E como ela é pequena, é fácil de tu viajar e conhecer tudo isso. Então, tipo, a gente viajou por um mês, a gente conheceu o país todo, os principais pontos turísticos. Então, essa questão de ser um país com muita coisa pra te fazer, assim, trilhas, viagens, esportes, era uma coisa que a gente queria. E, claro, uma melhor qualidade de vida, né? Que a Nova Zelândia é um país de primeiro mundo, então, uma qualidade de vida que é muito melhor do que a do Brasil, infelizmente. Ou felizmente. O bom é que os dois estivessem no mesmo nível, né? É. Como é que é? O bom mesmo é que os dois estivessem no mesmo nível, assim, né? O padrão Nova Zelândia é de qualidade. Exatamente. Mas também o nível tá lá em cima, né? Porque a Nova Zelândia é só o paraíso, né? Só explicar pros nossos ouvintes que não são muito versados no mundo do Tolkien, né? É. O Senhor dos Anéis e Hobbit, a grande maioria das cenas foram gravadas na Nova Zelândia. Inclusive, lá tem o Hobbiton, que é o estúdio original, não é? A Cidade dos Hobbits. Que é maravilhoso, lindo. Que a gente visitou. Sim. Seu sacana. Tá, e como é que é? Me descreva a sensação. Que eu imagino que deve ser incrível. Cara, visitar a Hobbiton foi um sonho se tornando realidade. Cara, não tem como explicar, não tem como explicar. Tu é entrada naquele lugar, vê as cenas, vê cada detalhe. Tipo, eles construíram exatamente o set pra fazer a filmagem e depois ficou tudo lá. Cada casinha de Hobbit com seus detalhes. Porque cada Hobbit tinha uma função, digamos assim, lá na vila. Então, cada casinha de Hobbit tem as suas características. Tipo, ferreiro, pescador. E aí, tu faz um tour por todas essas casinhas. Tem o cara explicando tudo. Cada cena que foi filmada, onde eles filmaram. Cara, é incrível, assim. O lugar foi um dos melhores pontos turísticos aqui na Nova Zelândia foi visitar Robin Town. E é tipo, 85 dólares pra te entrar, então. Gente, muito barato. Nossa, eu jurava que era caro, assim, 85 dólares. Do Brasil é caríssimo, né? Na conversão, tudo fica caro. Mas se a gente converter tudo, cadê a alegria da vida, né? É, verdade. Ele tá recebendo dólares agora. Mas para os padrões daqui, é bem barato. Não, imagina. Aí tem o mais caro, que é tipo, tu pode jantar lá no Green Dragon. Tem tipo uma ceia, assim. Daí é 200 e poucos dólares, eu acho. É. Mas daí o bagulho é... Mas cada pessoa? Cada pessoa. Jesus, amado. É caro. É, cara. É, vem, cara. Ah, mais uma experiência, né? É, mas eu acho que o mais importante de estar nesse lugar, além de ter toda essa imersão no mundo do Senhor dos Anéis e o Hobbit, é que o Jovem Nerd esteve aí, né? Então, muito mais legal. Teve o Azagal aí. E isso é o ponto, né? Esse é o ponto impressionante. É o que eu acho mais legal, né? Exalde, o Jovem Nerd quisou. Não. É, é verdade. O que eu acho mais legal da Nova Zelândia, assim, no geral, que eu também conheci pelo Jovem Nerd, inclusive, eu sou uma das pessoas também que escutou o Nerd Tour da Nova Zelândia muitas e muitas vezes. Assistiu o Nerd Tour e escutou o Nerdcast, né? Não ia só deixar esse cara. Nossa, mas... Nossa, e a coisa que eu mais acho maravilhosa na Nova Zelândia é a cultura dos povos originários, daí os maoris. Eu acho incrível. Camate, camate, cara. Incrível. Eu acho linda, maravilhosa. Tu chegou a ter contato com algum povo indígena? A gente não chegou a ir nenhuma... Tem, tipo, vários lugares aqui na Nova Zelândia, não me lembro agora o nome, que, tipo, eles fazem essas apresentações, mas, obviamente, todas têm que pagar pra entrar e aí como a gente tava com uma grana calculada, né, porque a gente veio do Brasil, então a gente investiu mais dinheiro, tipo, em combustível pra poder viajar por todos os lugares e acabou não visitando, mas eu quero ainda visitar um desses locais pra ver, porque eu também acho muito legal, mas, tipo, em qualquer lugar aqui que tu anda na cidade, de vez em quando tu vê alguém, assim, até com aquelas tatuagens maoris, sabe? Ah, que maneiro. Massa, né? É, né? Tá, Rodrigo, mas tu e a Cat fizeram um planejamento, assim, a longo prazo pra ir pra Nova Zelândia ou foi, tipo, ah, vamos? Ah, teve um planejamento, foi... Eu acho que foi em 2020, lá na época do Covid ainda, final de 2020, que a gente começou com a ideia de sair do Brasil e ainda tava na lista, acho que era Canadá, olha só, um dos lugares. O Canadá. Era Canadá e tinha mais outro, acho que era Suíça, sei lá, um lugar assim. O, só, o lugar ruim. Não, só. Não, eu tava pensando em ir pro Uruguai, o Rodrigo quer ir pra o Suíça. Gente, tá. É pra sonhar, tem que sonhar alto, né? É, tá certo, tá certo. Não paga pra sonhar mesmo, né, então? É isso aí, né? Daí tinha esse... Mas enfim, aí lembramos que tinha a minha prima que morava aqui na Nova Zelândia, porque eu nem lembrava, né? Ninguém lembra que a Nova Zelândia existe. É. Aí a minha prima morava aqui, a gente lembrou que ela vivia, e aí a gente começou a pesquisar sobre a Nova Zelândia, e aí... é... amor à primeira vista. Porque vai dizer, cara, é bonito pra caramba. É muito bonito. E vocês estão aí em qual cidade? É a capital, né? Não, a capital é a Wellington. Ah, eu sei que é Auckland. Mas a gente tá em Auckland. Auckland é a maior cidade, mas não é a capital, é tipo São Paulo no Brasil. Sim. Então, a maioria da galera que vem acaba ficando aqui em Auckland, porque é o lugar que tem mais oportunidade. Uhum. E... Então, é a cidade grande, assim, grande para os padrões da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia inteira tem 5 milhões de habitantes. Gente. Nossa, que sonho. Então, é bem pequeno. Junta Rio Grande. Não. Se bobear, Santa Catarina tem mais, 7 milhões de pessoas que vivem em Santa Catarina. É um negócio assim, não é? Eu não faço ideia. Vai. Deve ser. Junta é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É isso aí. Nossa, mas então deve ser, assim, cidades bem pacatas, assim, pacíficas, né? A cidade gigante é do tamanho de Criciúma, tá ligado? Pois é, deve ser um negócio tranquilo, hein, cara? Olha, é basicamente isso, Auckland é tipo Criciúma, assim. Tem 3, 4 prédios no centro e aí depois é só cidade com casa, tá ligado? Ai, que coisa. Nossa, achei uma delícia. Que delícia. Ai, vamos. Ai, vamos, vamos. Aí tu sai do centro, é só deserto, tá ligado? Só aquelas montanhas com graminhas verdes por... Gente, que legal. Tu olha a montanha e daí já vem pum, 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 pum. O exército de mordo fazendo... Muito bom. Sou muito poser, né? Nunca assisti Hobbit. Pois é. Nem leio nem nada, né? Hã? Nem leio esse nada. Não, não. É, eu sou terrível. Eu tenho essas condições insalubres de trabalho, Rodrigo. A gente fala de um podcast todo inteiro de Senhor Desanéia sem a pessoa ter assistido. É, gente, desculpa, eu não vou assistir um dia. É, o Filipite tinha que ter investido pra ter assistido, né? Pra gravar esse podcast. Eu gostei, adorei esse novo apelido, Filipite. Filipite. É... Tinha que ter realmente... Mas, ô, Rodrigo, tem outra pergunta agora, que é sobre choque cultural. Qual foi a principal coisa, assim, que tu sentiu? Aqui, tem informação, Rogerinho. Choque de cultura. É, qual foi o maior choque cultural, assim, que tu percebeu de diferença entre Brasil e Nova Zelândia? Que tu olha o caraca, isso é muito diferente, um negócio assim. Cara, tirando o inglês. É, então. Gente, cheguei aqui, eles falaram, tá ali, acredita? Como assim não fala português? Ô, mas, ô, chegar no lugar e eles falaram outra língua... É esquisitão. É mais complicado do que vocês imaginam. Minha namorada sabe, porque ela veio com zero inglês. Gente! Coragem, gente. Parabéns, coragem. É, mas também, o Defante foi pro Catarca, aquele inglês esdrúxulo dele, né? Então... Mas é o Defante, né? É. Exatamente. Deixa eu falar. What is this? What is this? E eu tenho... Agora, eu fiquei preocupado. E eu tenho inglês, Rodrigo? Algo inglês, eu acho que é aceitável, né? É. Se eu conseguir um emprego... Gente... Gente... Tá, e como é que tá o planejamento pro IOTS aqui? Quanto tempo que vocês têm que fazer? Então, agora que a gente conseguiu emprego, a gente tem três meses. A gente pode ficar nesse emprego, depois a gente tem que mudar. E aí, tu pode ficar fazendo isso durante esse ano que tu tá na Nova Zelândia. Depois de um ano, tu tem que aplicar pra um outro visto ou voltar pro Brasil. Ah, um ano, então. Mas agora que eu entendi, eu pensei que vocês podiam trabalhar apenas três meses. Mas não, é três meses em um trabalho. É, em uma empresa. Depois você tem que mudar pra outra. Ah, entendi. Aí, o que muita gente faz é, tipo, a empresa tem vários... Tipo, CNPJ no Brasil. Tu só muda pra um outro CNPJ e continua trabalhando. Ah, tá. Eu pensei nisso, eu pensei nisso. Tem um ano até mudar o visto onde vai precisar da prova. Isso. Pô, então tá tranquilo. Vocês têm prática de inglês 24 horas por dia, então não vai ser problema, né? Ah, mas... Eu acho que vai ser tranquilo, né? Eu não sei como é que é essa prova. É. É porque eu imagino que seja uma questão mais gramatical, sabe? É bem gramatical. Porque o... Eu vi... Ah, até vídeos do Leon e da Nilce, né? Porque se eu não me engano, é só um que tem que aplicar os dois. Depende do que tu quer fazer. É. Eu vi um vídeo deles, né? Eu apliquei pro acadêmico, que era pra poder estudar fora. Sim. Daí eu poderia, só eu fazer, que daí o Bruno, por exemplo, ele entraria como meu acompanhante. Sim. Então ele não precisaria. Mas como a gente tava fazendo aplicação, quanto mais pessoas com IELTS bom, mais fácil de aprovar o curso. Sim, sim, imagina. Mas a prova, posso explicar a prova bem rapidinho? Explica, explica. É interessante. Aquele inverno daquela prova, que eu tô com um trauma gigantesco. Mas vamos lá. Aê! Alegria! Comemoração! Momento de aprovação. A prova, ela tem quatro partes. É o listening, o speaking, o writing, listening, speaking, writing e o reading. Que é ler, escrever, falar e ler, escrever, falar e ouvir. Então a prova começa, ela tem no total, deixa eu ver, são 40 vezes 4, vai. 40 vezes 4, 4, 4, 80, 120 perguntas. Mais ou menos 120 perguntas, assim, no total. A primeira parte da prova é o listening, que daí tu... É 160? É 160? Ou o Filipinho é de humanas? Não é 4, eu sou de humanas, gente. No final não importa, né? Vamos lá. É o ENEI da vida. Mas começa com a prova de listening, que é o de escutar, que daí passa um áudio com o inglês britânico, que eu acho uma pataquada, porque... Uma tristreza. É bem difícil de entender aquele sotaque. A glass of water. Parece que tem uma batata na boca. Mas daí tu escuta o áudio dele, e daí tem as perguntas lá da primeira parte. Tem que ir respondendo simultaneamente enquanto o áudio passa. Oh my God. É horrível. This is terrible. É, é bem ruim. Daí depois tem a outra prova, que é o de reading, que daí são três textos gigantescos. Everything in the proof is in English. Com certeza. Inclusive, não só a prova é todo em inglês. Eu vou lá em Porto Alegre fazer a prova, e todos os atendentes falavam completamente inglês. Eu cheguei lá, bom dia, good morning. Eu fiquei que porra é. E eles chegam pra ti pra fazer os registros, pegar a identidade, bater foto, tudo em inglês. Daí eu já comecei a ficar nervoso dali, né? Mas beleza. Mas daí tem essa parte que é do reading, que daí tem que ler três textos gigantescos e fazer a interpretação deles. Tem que completar a frase, essas coisas, assinar lá e tudo mais. Depois tem o writing, que é de escrever, que tu tem que escrever, no caso do acadêmico, duas redações acadêmicas. Uma que é interpretação de gráfico, e outra que é uma redação sobre um tema qualquer. Eu não sei escrever redação em português. Exatamente. Foi nessa... Imagem em inglês. Foi na redação que eu pequei, porque eu tiro a nota suficiente em todas as outras competências e nessa faltou meio ponto. Foi triste. Mas daí depois, por último, tem o speaking, que é o de conversar, que eles te avaliam como uma pessoa nativa. Daí vem um professor na telinha do computador e conversa contigo durante dez minutos. E daí a partir disso, tu tem a tua nota. Esse é o wise. É complicado. É bem complicado. Parece difícil. Daí tem duas provas. Tem o acadêmico, pra quem quer estudar. E tem o geral, que é pra quem vai pra trabalhar. E eu acho que é isso que o Rodrigo vai fazer. Daí, por exemplo, lá na parte do writing. A redação não vai ser na redação acadêmica. É, tu não precisa... Não tem rigor acadêmico na redação. Normalmente é uma redação comum sobre algum tema e uma carta. Tipo, ah, escreva uma carta pro seu amigo. O negócio é assim. Mas, André, tipo assim, se tu aplicasse pro geral, não daria certo? Eu não poderia entrar numa universidade. Tem que ser o acadêmico. Uh, que tristeza, gente. É, daí, se eu não me engano, o que muda no acadêmico é o writing e o reading. Daí os textos também são acadêmicos e as alternativas que tem que assinar lá era acadêmica. Eu afofava, inclusive o reading foi o que eu melhor fui. Eu tirei sete, a nota máxima é nove. E o... Eu afofava demais, porque muitos textos eram de biologia. Ah, daí eu... Daí eu ficava, ah, isso aqui eu já sei. Daí eu nem li e já tacava ali na resposta. Mas é um processo. E a brecha na lei, a brecha na lei. Mas era um processinho, mas quando eu vi um texto de física, o negócio assim, não era com dois toques. Physics. É. Mas é um processo bem chatinho. Mas eu acho que como o Rodrigo já vai estar vivendo em inglês todo santo dia, não vai ter problema nenhum em fazer. De verdade. Eu é que não tive curso de inglês, eu estudei tudo sozinho. Sim. E no Brasil falando português, né? Agora tu aí vai estar trincado. Tu tá imerso na cultura, né? Então realmente ajuda a tu ter mais facilidade e também ser mais amigável com aquela língua estrangeira. É. É porque não é fácil, né, gente? A gente já fala português, tem que falar inglês ainda. É complicadíssimo. Mas tu tá tendo dificuldade. É, porque daí parece mais burro do que tu é, né? Quando tu fala em outra língua. Sim. É tipo quando vem americano pra cá e fala nós, sir, da América, sabe? É verdade. E as conjunções ficam tudo erradas. É. Dizem assim, nós comer, sabe? É. Mas é bem assim mesmo. E dá um nervoso gigantesco. Eu, a primeira vez que eu fui falar, eu... Ah, eu queria falar só em inglês com sotaque russo, que eu acho incrível. My name is Felipe. I speak English perfectly. Ah, mas ô Rodrigo, e questão do inglês, como é que tu tá aí? Tu tá se comunicando bem? Quais as dificuldades que tu viu até agora? Cara, o principal é falar ainda, porque o inglês, assim como o português, né? Tem muita regra, tem muita conjunção. É essa palavra. Conjunção das esferas. Enfim. E é difícil pra te pegar e aplicar. É. É difícil pra te pegar e aplicar essas regrinhas quando você tá falando, né? Você tá escrevendo, ou lendo, ou ouvindo, é mais tranquilo. Mas quando tu vai falar e tu tem que lembrar de todas essas coisas, é mais complicado. Sim. E aqui também não é o inglês americano, nem o britânico, é um outro inglês. É o inglês negro, eu acho que os dois. Olha, agora foste preciso com vossa observação, né? Parabéns. É. Na Austrália também tem bastante mudança. Sim. Inclusive tem até alguns cursos de inglês que tu pode escolher o professor, né? Que não é tipo o Cambly e tudo mais, e tu pode escolher o sotaque. Daí tem lá sotaque australiano. Ah, eu vou fazer britânico, tô nem aí. Ah, olha, a melhor opção pras provas, tá? Melhor opção. Vou fazer o britânico. Vou fazer o britânico. Apesar de a maior parte dos países que vão falar. É, tu pegar o sotaque da Nova Zelândia é complicado. Principalmente do pessoal, os maores, eles têm um inglês bem diferente. Mas, tipo assim, eles puxam como, assim? A gente tem o americano que é aquele que faz a coisa... Tem muito o som de R forte, que é R, R, R. É? Eles são... O dos americanos, no caso, né? Ah, tá. Daí tem o pessoal do britânico que é o batata na boca, né? Você já tentou escutar, Rodrigo? Você já tentou escutar a Adele falando? É impossível. Já, eu acho que eu vi um vídeo no Instagram dela falando. Nossa, é impossível. É impossível. Eu não entendo uma palavra que ela melhor fala. Uma, impressionante. Mas tu já tá, por exemplo... Tem uma olha aqui que é assim mesmo. Meu Deus. É, eu ainda consigo... A minha banda favorita é o Could Play. E eu consigo ver eles dando entrevistas. Mas eles são australianos, não? Não, eles são britânicos. Eles são britânicos? Gente, não sabia. Só que o inglês deles, eles meio que perderam o sotaque inglês. Aquele inglês bem forte, sabe? É, a Adele, ela tem o sotaque britânico que ainda fala vezes dois, né? Sabe quando tu bota no YouTube lá a maior velocidade, vezes dois? É a Adele falando. Não, eu vou botar. É. Tá, Rodrigo, mas tu tá o quê? Já tá indo no mercado? Já tá indo numa padaria? Não sei se tem padaria no Nova Zelândia, sei lá. Não, lá eles não compram. É, sei lá. Não, não. Brota nas árvores. Pode ser. Mas tu já tá se virando aí nessas partes e tal? Sim, todas essas partes aí. Até eu peguei o emprego aqui na mesma área que eu tava ali no Brasil, então todo dia eu tenho que ir falar com o pessoal. E a programação que você tá trabalhando? Programação. Garoto de programa na Nova Zelândia. Mas é bom que a linguagem de programação continua a mesma, né? É, mas tem que falar com os outros devs o dia inteiro. É complicado. Nossa. Você chega lá e fala, good morning. Cara, mas de verdade, eu não dou um mês pra tu já tá bom demais. Flentasse. E sair natural, sabe? Eu não acho que vai demorar muito não. A cat demora um pouquinho mais. É, mas ainda assim não demora muito. Não, é porque hoje em dia a gente é muito imerso na cultura dos Estados Unidos, na cultura inglesa. É muito globalizado hoje em dia, né? Então a gente já tinha muito contato com a língua inglesa. Independente de ser dos Estados Unidos, do britânico ou qualquer outro lugar, né? Se tu for na França hoje em dia, tu vai falar inglês. Não tem... Não vai falar francês. Às vezes tu fala francês, né? Mas, né? Tá. E agora eu quero... Ó, já fica a dica aí. Se alguém, quem estiver escutando aí, quiser mudar de país, já começa a ver série em inglês, vídeo em inglês. É, total. Bota o celular no inglês. Tudo em inglês. Cara, uma coisa que ajuda muito. Porque ajuda bastante pra... É ler. Pra começar a pegar. Leitura em inglês é muito bom também, principalmente pra vocabulário. Imagina, cara. Exatamente. Pra tu não chegar lá falando uma fala super simples, já meter umas palavras super diferentes, assim. Leitura em livro em inglês. Pra não chegar. Hi, my name is Felipe. Hi, my name is Brasil. I'm from André. I'm from André. E é o ante a Brad. Ficar com essa ideia de eu vou mudar de país e depois eu aprendo a língua é... É perigoso. É complicado. Não, tá maluco. É perigoso. É. E olha que, assim, dentro das línguas que existem, o inglês ainda, entre muitas aspas, é a mais simples que tem. Agora, sei lá, imagina pra China se saber chinês. É um mandarim, eu acho bem difícil. Não, é, pois é, isso é complicado. É, e por isso é importante um planejamento. Mas olha só, a gente tá num podcast de educação financeira e eu queria começar a falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Ui. Vamos. Como é que tu sentiu uma diferença salarial muito grande do Brasil pra Nova Zelândia? Cara, o emprego que eu peguei aqui, eu peguei o emprego mais mediano, digamos assim, porque como eu sou burro de inglês, né, não ia me encaixar num emprego mais alto. Mas o salário é bem parecido com o valor do Brasil, a diferença é o custo de vida que tem mais baixo, né. Então, com o mesmo valor de um salário no Brasil, tu consegue comprar muito mais coisa. E aqui o salário mínimo, ele é 3 mil dólares. Então, qualquer emprego que tu pegar na Nova Zelândia, o mínimo que tu vai ganhar se trabalhar 40 horas, é esses 3 mil dólares. E tu compra muito mais coisa com 3 mil dólares aqui do que tu compraria com 3 mil reais no Brasil. André. Eu tô ligando pro Bruno agora, já resolvi a passagem. Eu vou ligar pro Alex. Já tô indo. Beijo! Tchau, gente! Tchau, tchau! É isso aí! Tchau! Caraca! 3 mil dólares! É, a gente... 3 mil dólares. Brasileiro, vamos fazer, medir as coisas por iPhone. Quanto custa o iPhone aí, tu sabe? Eu não gosto de fazer isso aí não, mas tudo bem. É, tu tá errado. É, o Felipinho tem que medir por iPhone, iPhone é a base. É a base. Eu acabei de comprar o top de linha da Samsung. Ah, é realmente um celular bom, mas enfim. Tu pediu pra mim tirar foto pra ti, André, pra tu botar na... É, mas porque o meu iPhone é o 7, se eu tivesse o 14... Ah, mas eu não trava, não sei o quê. Não trava mesmo. É maravilhoso. Telefone lixo! Enfim! Lixo! Enfim, Nova Zelândia. Terrível! Melhor celular de todos. O convidado falou, então eu tô certo. Então eu não tô nem aí pro convidado. Tá. Nossa Senhora! Tá, tirando pelo iPhone, quanto é que tá o iPhone? iPhone aí, um 14. Dois reais. Reais. 14 Pro. Ou seja, dois centavos de dólares. 14 Pro. Isso. Tá dois mil dólares. Nossa, aqui tá o quê? Acho que tá uns cinco, seis. Não, tá bem mais, André. Tá um nove, tá nove conto de service. Ah, é, eu vi no semi novo, olha que tristeza. É, viu? iPhone 14 Pro. iPhone desusado no mercado livre. É só assim pra conseguir. iPhone com tela quebrada. Meu Deus, tá oito mil reais aqui. Renda de desespero. Ai, é uma coisa. iPhone com sistema operacional Android. Cada KKK é um ano de terapia. Ai, Jesus. É, uma coisa que eu sempre fico pensando na hora de pensar em sair do país. É justamente isso, sabe? O poder de compra, a possibilidade de conforto e tal. É bastante diferente, assim. E principalmente pra gente que, não sei se tu é gamer ainda, mas eu ainda jogo bastante. Ah, o dono do grande canal de Minecraft é o Devil Weights. É, Devil Weights. Eu fiz uma vinheta pra ele, inclusive, um dia. Eu também. E que fique claro aqui, ó, que eu conheci o André quando ele ainda gravava no canal dele também. Verdade. O falecido Mario Bezo. O falecido Mario Bezo. Que tá lá ainda, tá? Os vídeos soltando no mesmo canal, só que tudo privado. Tá tudo lá guardadinho. Eu não... Sério. Eu não tinha canal no YouTube. Tem, inclusive, collabs com o Rodrigo lá. Vários vídeos ótimos. Meu Deus do céu. Que época. Que época boa. Eu ainda quero salvar tudo e postar no canal. É a época de Minecraft. Nossa, quando a gente era feliz ainda. Nossa, que triste. Que horror, cara. Já faz uma década, cara. Nossa, nem fala. Senão eu saio daqui chorando já, nem volto pra trabalhar. Tá, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Eu acho que o Rodrigo foi assar o nariz. Ah, tá. Do poder de compra. Assou o nariz? Já sou? Assuei. Ah, outra coisa. Veículos, veículos. Pois é, tu comprou uma van, então? Tu comprou uma van? Já? Comprou uma van, né? Caraca. Você... Opa, ninguém tava me acompanhando no Instagram, né? Cara, eu não vi uma van no Instagram. Eu comprei uma van. Não, ele falou no começo do episódio da van. Sim, mas eu não sabia que tinha comprado. Eu tinha dialogado. É uma van, sabe? Caraca, eu tenho um... Tu comprou uma loja. A van. A van. A van. Ou a van. A van. A van. Agora só aparece uma loja sobre rodas pra mim. Pera, quanto? 6 e 500. Numa van? Caraca. Mas zero quilômetro? Aqui tu não consegue a carcaça de um golbolinho com esse valor. Pô, e o carro era top, a gente tinha piloto automático. Ah, mas já foi, então? Era? Hã? Já foi, então? Não, tá ali ainda. Ah, tá. Porque tu falou era, né? Ou explodiu ou vendeu, né? Bateu o carro. 6 e 500. Cara, com 3 meses de salário, tu compra um carro? André. Como assim? Gente. Eu fui pra ver um golzinho. Que realidade paralelo. Um golzinho, 25, 30 mil. Tá barato. E tá barato, exatamente. Essa é a questão. Gente do céu. Nossa senhora, muita diferença, gente. Já ligou? O Bruno respondeu? Já? Então. A Alexa tá em aula, mas a gente depois eu conheço com ela. É, lá que você vai fazer medicina, você vai ter esse poder de compra igual aqui no Brasil. Ah, mas imagina se ela faz medicina lá. Agora eu sou biólogo, então você já, né? As coisas são mais difíceis pra mim. Ah, é verdade, né? Esqueci desse detalhe. Tem esse detalhe. Mas assim, além da... Assim, envolvendo qualidade de vida, tem o poder de compra, que é uma coisa muito importante, porque gera muito conforto. Mas o que mais, assim, que tu notou que te traz mais qualidade de vida aí? Além do poder de compra. Cara, qualidade de vida, além do poder de compra, tu é um cara que só pensa em dinheiro, né? Obrigado. Nossa. Minha vida é gastar dinheiro na mão em vendaval. É isso aí. É tudo pra coisa. Eu não posso sobrar nada. Mas, por exemplo, é lazer. Lazer aí, tem parque, tem lugar arborizado. Questão de segurança também, né? Ah, isso é questões importantes mesmo. Tem muito mais parque e coisa assim aqui na cidade do que... Eu imagino que tem no Brasil. Não é que eu conheço muitas cidades grandes, né? Mas... Porque a gente vive no turvo, né? Vivia, né? Tu vivia, né? Tu vivia, né? Vivia, né? Vivia. Mas, enfim, é que tem muito mais... As cidades têm bem mais áreas arborizadas e com certeza é bem mais seguro. Tipo... Tem crime, como em qualquer outro país, mas é bem menor a taxa. Então, sair da noite numa cidade aqui é bem mais tranquilo de fazer isso. Se fosse no Canadá, ele já ia chegar... I'm sorry. Sim. I am roubando você. Please give your iPhone. Eles já chegam mais educados. A Auckland ainda é meio tenso porque, tipo, a galera fica toda aqui, sabe? Então, aqui acontece mais coisa. Mas as outras cidades mais pra fora... Atenção! A galera tá lá em Auckland! Tá, e... Assim, tu não tá morando sozinho, né? Tu tá morando com outro casal, é isso, né? Ai, ai, ai. O casal. O casal. Aí, aí. Será que eu falo, Felipinho? Não, não, não. Deixa aí. Fala dele. Deixa que eu falo e eu corto. Deixa abaixo, deixa abaixo. Mas... É, o Felipinho tem o poder. É, eu sou o Deus desse podcast, então tudo bem. Por quê? Porque eu posso cortar a qualquer momento, né? Ah, tá sim. Então eu vou te falar do casal. Se eu quiser botar um Ben TV cantando exatamente nesse momento, eu coloco. E eu imagino que na edição eu vou estar com preguiça e eu não vou colocar um Ben TV cantando. Deixa eu me contar que eu tô curioso. Tá, vai lá. Qual é do casal? Ah, tá. Ah, é verdade. Então eu tô morando com a minha namorada, né? Pra quem não sabe. Ela não quis participar porque ela está falecida. Tadinha. Mas... Uma das coisas que é caras aqui na Nova Zelândia é moradia. E é difícil de achar, principalmente aqui em Auckland. Porque é muita gente pra pouca casa. Então, o que a galera faz quando vem pra cá, aluga uma casa e depois aluga os quartos dessa casa pra outras pessoas. Olha. E aí essas outras pessoas, no caso eu, alugam esses quartos. Sabe por? Hum... Entendi. Tipo, tem... A galera rica que vem aqui e compra as casas. E aí aluga pra outras pessoas. As pessoas mais ou menos. E aí essas pessoas... As pessoas mais ou menos. Elas assim, às vezes... Para outras pessoas. Ah, minha casa casa. Tipo, nós. Mas, enfim. Então, a gente alugou um quarto aqui nessa casa que a gente está. E tem um outro casal vivendo com a gente. Então, tipo, eles são, digamos... Não são os donos da casa, mas eles gerenciam, digamos assim, a casa. Porque eles que alugaram a casa é do dono. E aí a gente paga o aluguel pra eles. Eles pagam o aluguel pro dono. Então, é... Gente, um esquema de pirâmide. A maioria das pessoas que vêm pra cá faz isso. Tu aluga uma casa compartilhada com outras pessoas porque é bem mais barato, né? É, faz isso. Ainda assim, a gente paga 1.400 dólares por mês de aluguel. Nossa, é bem caro. É bem caro. O que dirá não é alugar uma casa inteira, né? Porque se... É, faz isso. Só o par, sabe? 1.400 por mês. É, isso é bem caro mesmo. É, tá aí uma coisa que é bom a gente falar pra também não falar que é mil maravilhas tudo, né? Exatamente. Porque agora se tu pega de acordo com o salário, já dá uma diferença bem grande, né? Já é metais do salário. Já é metade do salário. Nossa, é verdade. Metade do salário. Tudo bem que vocês estão morando em dois, então é esse valor dividido por dois. Mas mesmo assim, 700 dólares ainda é muita coisa. É verdade. E é tudo inclu... Tudo inclu... Includo. All inclusive. É o... É all inclusive também? É, esse valor já é o total que a gente paga. O que que tem? Com energia, água... Internet. Ah, tá. Uma pizza mensal. É, mas mesmo assim... Só que tipo, se tu vai alugar uma casa inteira só pra ti, o valor não é tão mais alto. Vai dar, sei lá, tipo, dois mil dólares por mês. O que não é uma diferença tão grande pra ter a casa inteira. Mas é muito difícil de tu achar uma casa e de tu conseguir alugar ela. Porque os donos da casa, normalmente eles escolhem quem vai morar. Gente, aqui tem... Porque como tem muita gente querendo alugar a casa, tipo, eles fazem fila, sei lá, vem dez pessoas querendo alugar a tua casa. Aí tu vai escolher a que tu acha melhor. Gente, é um concurso público pra alugar a casa. Então é difícil. É. Não, imagina, e também, né, vamos tipo, usar o exemplo de vocês. Eu não sei se esse casal que mora junto com vocês, ele é da Nova Zelândia? Eles já são daí ou não? Já, já são daí. Daqui é. Daqui é. Tipo assim, alugar uma casa inteira pra um casal de brasileiros que, tipo assim, chegou agora, sabe? Acabaram de chegar, é. É, não é... Não é confiável, né? Tipo assim, uma visão desse jeito. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que... Ao mesmo tempo de ser bastante caro, eu acho que também tem que ser considerado que ele acabou de chegar no país, já tá ganhando três mil dólares. É dólares neozelandeses ou é dólares e dólares? Eu diria que é mais de três mil dólares. Uh! Ai, gente. Ui, gente. Tá ganhando no mínimo. Mas é dólares e dólares. Manda pra gente. Já que tá sobrando, né? Ganhando no mínimo três mil dólares. Não, antes não. Eu não recebia ainda, comecei a trabalhar na semana. Mas assim, com o primeiro salário, do primeiro emprego, em... País novo. Em um país novo, já tá com dinheiro pra alugar algo. Agora. Mas tu tem uma vida pela frente. Então, eu acredito que você tenha planos, né? Então, enfim, daqui a pouco esse poder de compra, esse poder financeiro vai aumentar bastante. Então, tu vai conseguir, daqui a pouco, comprar uma casa. O valor médio de uma casa aqui é mais de um milhão de dólares. Rapaz. Ai, gente. É, mas dá que tu tá ganhando muito mais de três mil dólares? Não é nada, né? É, aqui é... Tudo que é barato aqui, depois tu paga com moradia. Porque é bem caro aqui a moradia. O básico é de boa, mas o mais confortável já temos um leve problema. É, mas o resto daí, tipo, alimentação, carro, eletrônicos, é tudo um valor mais baixo. É tipo, eu imagino que outros países, sei lá, os Estados Unidos, não é um valor tão alto assim também. Ou Canadá, por exemplo. Canadá. O negócio é comprar um carrão... Canadá é caro. Não vai pagar um valor tão alto assim. Né? Compre um garrão e mora dentro do carro. Claro. Baita qualidade de vida, Felipe. Exatamente. Ótima dica. E essa é a frase que eu comecei o podcast, né? Morar numa campervan não é tão fácil. Visse. Tá. Tá. Tu viajou a Nova Zelândia inteira na tua campervan. Exatamente. Caraca. Aí eu conto sua história. Tá. Conta, por favor. Claro. Por favor, né? Nossa, o Felipe depois vai ter que reorganizar esses blocos, né? Porque ficou uma coisa... Não, não. Ele vai ficar assim do jeito que tá. Aquela história é o problema. Vai ficar assim, é. As pessoas que entendem. Começou em 1999. Não, brincadeira. O ano que eu nasci, tá ligado? Então, em 2020, a gente começou a ideia de vir pra Nova Zelândia. Aí ficou pesquisando os jeitos de vir. Mas daí era época do Covid. Então tava tudo fechado. Não tava aceitando pessoas. Aí em 2022, eles reabriram as fronteiras. Em agosto de 2022, a gente aplicou pra aquele visto que tem as 300 vagas. Conseguiu os dois vistos, pra mim e pra Cat. E aí a gente já tava se planejando. Então a gente já tava guardando uma grana. E em março desse ano, dia 10 de março, a gente chegou aqui em Auckland, na Nova Zelândia. Aí ficamos na casa da minha prima por 17 dias. Enquanto a gente se organizava e comprava o carro. Aí compramos o carro, demos uma geral nele, limpamos tudo, porque tava horrível. Limpamos ele, organizamos, arrumamos as coisas. E aí a gente começou a nossa viagem. E ficou, acho que foi 40 dias, vivendo dentro da campervan e viajando pelo país. A Nova Zelândia tem duas ilhas, né? Então tem Ilha Norte e Ilha Sul. Então a gente ficou uns 15 dias, eu acho, viajando pela Ilha Norte. Visitou Robintown, visitou Wellington. Então, vários outros pontos turísticos aí. Depois pegou uma balsa, foi pra Ilha Sul. Aí a Ilha Sul é mais de montanhas com neve, assim. A gente visitou Mount Cook, que é uma montanha com neve. Que é onde eles fizeram várias cenas de Senhor dos Anéis também. E aí fez essa viagem de 40 dias. E aí depois a gente voltou aqui pra Auckland e começou a procurar emprego. Alugou essa casa que a gente tá agora. E agora a gente começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar essa semana, no caso. A Cat começou a trabalhar hoje e eu comecei na segunda-feira. Mas deixa eu te perguntar. Então, esse é o resumo da nossa viagem até agora. Vocês não tinham o emprego garantido, então, ainda? Não. Nossa senhora. Nossa senhora. Na cara e na coragem. Eu ia estar numa ansiedade nessa viagem, que tu não tá ligado. Eu quase morrei. Você gostou? Não, não, imagina. Gente, você é mais... Mas assim, eu gosto de falar de perrengue. Teve perrengue nas viagens? Perrengue. Acontece. Eu acho que o que mais teve deve ter sido perrengue. Perrengue. De certo sobre? Primeiro, perrengue genérico. Viver na campervan. Tem o lado bom de que tu pode estar viajando tranquilamente, conhecendo todos os lugares. Mas o lado ruim é quando tá de noite, chovendo e tu tem que ir no banheiro. Dez horas da noite não é fácil. Ah, tá certo. É que tu fica nos campings, né? Tem que ir no banheiro. É, tem uns campings. Aí o banheiro fica longe. Ou então, tem que achar um lugar pra tomar banho toda noite. Normalmente, toda cidade tem piscinas, tá ligado? Piscina pública. E aí tem chuveiro lá que tu pode pagar. Ah, tá. Ah, tá. Aí eu fiquei no banheiro. Chega escondido de madrugada. Pá, dentro da água. Aí todo dia a gente tinha que ir pra uma cidade diferente, achar um lugar pra tomar banho. Achar um lugar pra estacionar o carro, porque tu não pode estacionar em qualquer lugar. Tu tem que estacionar nos lugares específicos. Alguns lugares é pago, outros são grátis. Aí tu tem um aplicativo ali que mostra tudo, então é bem tranquilo. Gente, e vocês aproveitaram tranquilo? Tipo, ah, show de bola. Alegria. Alegria. Tranquilo. Cara, foi até que foi de boa. Nossa. Tipo assim, é uma adaptação, tá ligado? Sim. Ter que viver dentro do carro é bem apertado. Ter que acordar de manhã cedo e ir na rua fazer o café da manhã. Cheio. Fazer almoço numa mini cozinha. É uma experiência. Com chuva, às vezes. Olha, gente. Então era... Eu não sirvo pra isso. Eu sirvo pra isso, mas pra fazer de férias. A gente viveu... Pega um mês. 40 dias à base de Pizza Hut e McDonald's, basicamente. Nossa. Saudável, saudável. Só lanche saudável. Gente, eu ia me sentir num... Sabe, imagina um trilho. Com um carrinho em cima. Daí... Os 40 dias acabando, assim. Cada vez que chegasse mais perto dos 40 dias acabar, eu ia começar a ter surtos. Não ia conseguir. Tipo, meu Deus, gente. Nossa. E o Big Mac na veia, né? E o Big Mac na veia. E o Big Mac na veia. Gente do céu. Vocês foram corajosos. Era tipo assim, ó. Era McDonald's, Pizza Hut e aquela sopa... Como é que é? Aquela sopa que tu compra pronta lá. Tipo um miojo. Capimino doce. Noodles, é. Que vem no potinho. Sopa. Sopa. Aí depois voltava... Voltava pro McDonald's. Quem me dera fosse uma sopa, né? Gente, vamos fazer uns exames de sangue, né? É, o sangue vai sair grosso. E foi isso por 40 dias. Vai ser amarelo. Sei, entendeu? Agora, né? Aí Coca-Cola, né? Coca-Cola na veia. Ah, que bom. A gente comprava uns fardos de Coca-Cola de latinha, vinha 24 latinhas. Nem água, né? Só coca-cola. Durava umas semanas, 24 latinhas. 37 anos pra tirar o açúcar do sangue agora. Não, eles não comem desde o primeiro mês. Porque eles ainda estão no pique da Coca-Cola do Big Mac. Ainda estão? Não, eu digo, eles pararam de comer, né? O açúcar ainda tá fazendo efeito ainda. Ah, é verdade, né? Pra quê? Pode viver 5 anos só de sol. Fazer fotossíntese. Mas assim... Mas, cara, perrengue genérico é esses aí. Tipo, viver na campervan não é tão simples assim. A não ser que você tenha aquelas campervan grandes que são todas equipadas e tal. Quando tu falou, eu pensei nisso, tá? O nosso era tipo uma minivan, tá ligado? Quando tu falou, eu pensei tipo numa van com banheiro. Era a doblô da Turminha do Sul, cara. É, eu pensei... Cara, eu acho que é isso aí mesmo. Gente! Nossa Senhora. Mas tinha uma cama, pelo menos. Tinha cama, daí tinha uns baluzinhos. Você dormia em cima dos estepes, André. Não é pra moer, né? Eu sei lá, se inclinava o banco, como é que funcionava. Não, tipo, cabia, dava pra gente dormir tranquilo dentro. Mas... É complicado, tipo, dia de chuva, dia de vento, lugar muito frio. Aí você tem que sair na rua pra cozinhar. Você tem que sair na rua pra ir no banheiro. Nossa. É tenso. E imagino que aí o frio deve ser uma desgrença, né? Na verdade, é a mesma temperatura do Brasil, então... Ah, então... Então, tá bom. Tá no hemisfério sul também, né? Era mais tranquilo. Aí, tipo, tu vai aprendendo conforme tu vai viajando, né? Na primeira semana, a gente não sabia que existia esses chuveiros pra te pagar e tomar banho. Aí o que a gente fazia? Ai, Jesus. A gente esquentava a água e tomava banho na rua. De jeito... Ai, Rodrigo, desculpa. Não consigo. Não consigo, eu não tô com a água. Na água eu faria, porque não esquentava aquela água. Gente... Ah, cara, que loucura. Tá louco. Aí teve um dia, a gente tava indo visitar uma praia e a gente não tinha mais água. E aí a gente tinha que tomar banho, né? Porque é complicado. Ai, ai, ai. Aí tinha aqueles chuveiros de beira de praia, sabe? E tava frio, acho que tava a 10 graus. E tava um vento forte e a gente tava tomando banho naquele chuveiro. Congelando, mas a gente tomou, sobreviveu e não ficou gripado. Vocês usaram um sabonete de gelo, né? Pra se molhar, basicamente. Né? Exatamente. A gente ainda tomou um banho de mar primeiro, né? Pra dar aquela... Pra dar aquele... Pra tirar as coisas ruins na água do mar. Tava uns 10 graus, cara. Meu Deus, cara. Coragem. Mas assim, no geral, apesar de perrengues no balanço final da conta, valeu a pena e tu tá feliz de estar aí. Ah, valeu muito a pena essa viagem. Foi massa pra clima. Tinha muito lugar pra visitar, sabe? Todo dia tu saía, tu chegava num lugar, tu visitava algo novo, então... Tava sempre naquela rotina, sabe? Mesmo com alguns perrengues, assim, era massa estar viajando. Mas até que não teve tanta coisa, assim, sabe? Tipo, carro nunca quebrou, nunca deu nada. Só levei uma multa de trânsito. Nossa, já... Ah, acontece... Que legal. Acontece, acontece... Ah, acontece nos milhares. Em dólares, né? Em dólares, pra piorar tudo. Cara, sabe quando tem aquelas... Aqueles retão, assim, com subida e descida? Aí o limite de velocidade aqui é 100 km por hora, né? Daí eu peguei aquela descidinha e meti uns 120. E tava vindo a polícia bem na hora. Aí eu só vi o carro da polícia virando a volta e voltando, correndo atrás de mim. Aí eu parei na beira da estrada, o policial veio... Falou inglês. Hello, sir. Falou inglês. Fez eu fazer o teste do bafômetro. Caraca. Que experiência. Que experiência. Nossa senhora. Na hora, assim, ele já cobrou ali. Eu desmaiava na hora, né? Nem... Bah, que loucura. Daí a gente tinha bebido na noite anterior. Primeira vez que a gente bebeu na Nova Zelândia foi na noite anterior. Aí o cara me fez fazer o teste do bafômetro. Depois disso ele falou pra eu esperar que ele ia lá no carro. Eu, putz... Algema. Me pegaram, né? Já vou daqui direto pra prisão. O cara comeu um sagu de vinho. Ele só foi lá anotar uns negócios do papel lá e depois voltou e me entregou. E foi isso. Acho que foi um dos poucos perrengues que a gente teve. Eu sei que deu mais medo do que as outras. Foi o que deu mais medo, né? Mas, Rodrigo, agora a pergunta é que não quer calar. Viu o jogo do Vasco semana passada? Tô brincando. É... Meu Deus. Vocês pretendem ficar... Quanto tempo aí na... Aqui é só... É só rugby. Liga a TV aqui. Rugby. Rugby. Como é que é? Quanto tempo você pretende ficar aí nessa ilha maravilhosa, paradisíaca, pro resto da vida? Conhecer mais o resto do planeta Terra? Cara, a ideia, por enquanto, é ficar o resto da vida aqui mesmo. Então tá bom. Simples. Simples assim. Simples assim. Claro que a gente quer viajar e conhecer outros países também, né? Mas a ideia é de se fixar aqui na Nova Zelândia. Ah, eu queria tanto viajar. Vamos viajar, André? Se tu pagar, eu vou. É, a questão é... O único país que eu fui pra fora do Brasil foi o Uruguai. O resto... E eu pro Paraguai ainda. É. Pra ir ver uma faculdade que eu não fiz. Eu fui comprar doce de leite e um binóculos. Eu comprei nada. Me arrependi completamente porque o fogo pobre tava muito barato. Rodrigo já tinha ido pro Peru antes, né, Rodrigo? Machu Picchu. Depois Rio de Janeiro. Outros países. Machu Picchu. Rio de Janeiro. Eu não tinha pegado essa parte. Tô brincando, tô brincando. É, então é só o Peru mesmo. Ah, mas é maneiro, é maneiro. Mas se vocês quiserem vir pra cá, é baratinho a passagem. É barato a passagem? Deve ser. Não. Eu paguei 14 mil pra mim pra cá. Ah! Meu Deus do céu. Tá, os dois ou cada um? Não, os dois. 14 mil deu. Sete cada um. Ah, tá. Tá. E isso que a gente comprou com, tipo, seis meses de antecedência. É, tu cruzou o planeta Terra, né? Então... Mas vocês foram pelo Chile, né? Isso, é. Ah, tá. Não foi um... Cruzou tanto assim o planeta Terra. Cruzou o Pacífico. É, já. Nossa, quanto tempo em cima do mar. Mas foi 13 horas de viagem. Gente do céu. E só vê mar, de certo? Não vê mais nada. Na classe zoológica, eu imagino. Não sei. É, tava da noite, então não deu pra ver muita coisa, né? Mas... E se manteve por noite por muito tempo, né? O planeta tava girando. É verdade. Exato. Daí teve aquela transição temporal. Tu foi pro futuro. Porque eu saí do Brasil no dia 8, às 6 da tarde. E cheguei aqui no dia 10, às 4 da manhã. O dia 9 eu pulei. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur já são uma e onze. Que onze e onze, seu louco? Dez e dez. Ah, o computador tá errado. Ai, que susto. Ai, que susto. Mas tá, são dez e onze da manhã, aqui de uma sexta-feira. Dia... Que dia é hoje, André? Dia dezesseis? Hoje é dia dezesseis de junho. Dezesseis de junho. E aí já é... Dia dezessete, né, Rodrigo? Sábado. Sabadão. Dia dezessete. Sábado. Nossa, que loucura. Uma da manhã? Diretamente do futuro. Diretamente. Como é que é o futuro, André? Como é que é o futuro, André? Como é que é o futuro, Rodrigo? O futuro é escuro. E chuvoso. E com sono, possivelmente. É, aqui tá chuvoso também. Tá frio aí também? Tá dez graus aqui. Ah, é igualzinho no Brasil. Ai, que frio! Tá igual ao sul, né? Não, tá igual ao Brasil não, tá igual ao sul, né? É igual ao sul. Não, vamos generalizar. Tá igual ao sul do Brasil. Um ciclone? Aqui tá tendo ciclone, é verdade. Tem vento pra caramba já. É, aqui já tá dezenove graus já. É, tá, aumentou um pouquinho. É porque lá é madrugada, né, André? Ah, é verdade, né? Esqueci, né? Lá não tem um sol esquentando. É, aqui durante o dia foi uns dezesseis graus. É, aqui tá... Ah, é gostoso. É, basicamente o mesmo clima. Ah, bom. É, bom. Verão também, será? É, né? Hã? Será que o verão também é? É porque, sei lá, às vezes tem um... É o mesmo, é? Gente... Não, então é bem parecido na real, né? Então é tranquilo. O maior problema é o horário pra falar com família, deve ser um perrengue. Gravar podcast com coisa de outro país, né? Coitado, coitado, cara. A gente tá te segurando aí já faz duas horas, né? Meia hora pra arrumar as coisas. Meia hora não, uma. Uma hora. Nossa, nós demoramos muito, desculpa. A gente acabou de confirmar que foi uma hora. Tá, mas agora vamos agradecer o Rodrigo, né? Vamos agradecer o Rodrigo. Vamos deixar ele dormir, coitado. É, coitado. Vamos agradecer a Kétio também. A Kétio não aguenta mais, tadinha. Ela tá dormindo já? A Kétio... Não, a Kétio tá acordada ali. Chama ela pra vir dar um oi pra gente também. Ou não, também, coitada. Ou ela dá um berro bem alto, que a gente escuta. Às vezes tá ali nas cobertas. Dá um berro bem alto aí, Kétio. Agora ela vai berrar. Oi. Nossa. Oi. Um berro bem alto. Oi. Ai, ai. Vai então tá, Rodrigo. Muito, muito obrigado pelo seu relato de casa aqui. Pelo seu relato de casa. Vai ter inspirado muitas pessoas. E o que eu mais gostei foi que tu botou o pé no chão de muita gente. Porque, certo, muita gente romantiza sair do país que vai ser a coisa mais incrível do mundo. Mas é bom mostrar os dois lados, né? Que nem tu mostrou. Né, Felipinho? É. Eu tava esperando o Rodrigo responder. É incrível. Eu recomendo a todos, mas tem que se preparar, aprender inglês se for visitar um país que fala inglês. Se você for pro Japão você vai ter que se preparar muito mais, mas se for pros Estados Unidos, por exemplo. É, me imagino. É verdade. Mas não é só... Mas aprender o idioma eu acho que é o ponto principal. Não é só a glória, né? E com certeza tem uma grana guardada, né? Porque tu nunca sabe... A gente, é claro. É só as passagens 14 pila, né? Então... É, tem que ter um planejamento legal. Tem que ter um planejamento muito... É, é legal. Estamos planejando desde 2020, né? Não é pouca coisa, então... É. Pois é. Mas era isso, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Já foi nosso colega de trabalho. Saudade do Rodrigo. Estamos a triplice dos editores. Olha só, estamos os três aqui. Os três editores. O ancestral, o segundo e o terceiro. O terceiro. E o ancestral voltou a ser editor. É, é verdade. Daqui a pouco o Rodrigo vem editar vídeo também e depois eu edito de novo. Muito obrigado você, ouvinte, que escutou essa pataquada. Essa pataquada. Essa pataquada até aqui. Esperamos que tenha inspirado várias pessoas. Exatamente. A sair do país, né? Nos siga nas redes sociais, é importante também. Tu se lembra dos nossos arroba nas redes sociais, Rodrigo? Legal! Legal! É, peraí, peraí. É arroba psicópica de suca, não é? E arroba turminha de suca. Ah! É isso aí. Siga o nosso podcast também em todas as plataformas de streaming. Estamos no Spotify, Deezer. Peraí, peraí, que eu tenho uma frase. Opa! Vai, fala a frase. Lembra daquela cena do As Crônicas de Narnia? Agora, tem um... Tem várias cenas, né? É, tem várias cenas, né? Então... Deixa eu lembrar a frase. Não cite a magia profunda contra mim. Eu estava lá quando ela foi escrita. Gente... Tá bom, eu não entendi só. Ah, eu lembro dessa cena, eu lembro dessa cena. Odeio Narnia, mas eu a lembro dessa cena. A Narnia foi gravada aqui também, hein? Gente... Tudo é gravado na Nova Zelândia. Nova Zelândia é o melhor de países do mundo e tu perdeu o show do Harry Styles que tu me falou aquela vez. Muito obrigado a você, ouvinte. E, Rodrigo, escolhe uma música pra fechar o podcast. E é? Bota a música do Senhor dos Anéis, né? Ah... Aquela... Não, aquela do Hobbit, do Hobbit, do primeiro filme. Ah, tá. A do primeiro filme? Não, é para além das montanhas nebulosas. Ah, far over the beast in mountains cold. Essa? É, isso aí mesmo. E no começo eu vou botar um raca. Muito obrigado a você, ouvinte. Um beijo no coração. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ked, que a gente atrapalhou o sono. E até a próxima. Beijo. Tchauzinho. Tchauzinho. O fogo vermelho Queimava aparelho As árvores tochas Em faixos de luz O fogo vermelho Queimava parelho Queimava maravilha